Estamos adentrando neste domicílio para saber qual o produto que a dona de casa usa. Qual é o seu creme dental preferido? Querido! Placa bacteriana? Como é que sentou na minha casa? Sai na minha casa agora, tô escondando dente. Gengivite? Que gengivite, amigo? Tô escondando o meu dente. Sai na minha casa. Mau hálito? Não! Dente amarelo na frente? Não! Beitos amarelos. Não, não tem bicho amarelo, sai na minha casa. Não, não tem bicho amarelo, sai! Eu tenho bicho amarelo por muito tempo! Tente desamarelo! Sai na minha casa! Tente amarelo, galera! Não tem bicho amarelo! Eu tenho bicho que tá na escola! Já parou pra pensar? Por que tema de gestão tão compacta? Não tem bicho amarelo, não tem bicho amarelo, sai! Qual o segredo desse cheirinho mentol ou eucaliptol? Amigo, amigo, eu tô fazendo cocô! É cocô, sai, por favor! Dentes amarelos? Sai! Que dentes amarelos, amigo, sai! Dentes amarelos! Sai, eu tô fazendo cocô! Dentes amarelos! Sai! Como é que você vem morar aqui? Feliz com o odor maravilhoso! Quem tá aí? Quem de vinte? Quem tá aí é a minha casa! Mal hábito! Dentes amarelos na frente! Placa bacana de Deus! Não, eu não posso admitir! Espera! Eu tenho sim! Eu tenho sim! Dentes amarelos! Espera! Você tinha razão! Muitas vezes, quando você está fazendo cocô, invadem o banheiro! De início, você pode até ficar chateado! Mas cuidado! Pode ser um agente denal alertando a sua vida! 99% dos médicos já alertaram! Use denal! Hálito puro refrescante e uma saída anal muito mais clarinha! O ato de comer e descomer deixa muitos resíduos! Denal atua nessas áreas! Antigamente, eu morria de vergonha de mostrar meu ânus aos meus amigos! Com denal, minha vida mudou! Creme dental é denal! A saúde na entrada! E um toque clean na saída! Denal! Saúde na entrada e na saída! Ah, 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 ah.